É, na minha caminhada matinal e hoje eu vou mandar uma reflexão aí de um filme que eu assisti na Netflix É o filme do O Menino que Descobriu o Vento, olha só Esse filme aí foi uma lição de, olha, acho que foi várias lições ali Lição de empreendedorismo, lição de conhecimento, lição de determinação, lição de sobrevivência Muitas lições aí nesse filme Vou dar um spoilerzinho breve assim, a história era um menino que mora lá na região da África E eles tiveram mudanças climáticas, etc, e de repente eles não tinham, eles eram agricultores E eles passaram por um período de seca onde toda a população ali, todo mundo começou a passar fome A galera começou a saquear, tudo, e o pai dele é agricultor E o pai dele se esforçou muito pra levar ele pra escola, tipo assim, pra pagar uma escola particular, tal, um bom estudo E em determinado momento ele teve que sair da escola Só que esse menino era um menino muito inteligente, ele desmontava rádios, ele gostava de eletrônica Ele desmontava rádios, desmontava coisas, já tinha um empreendedorismo ali no sangue Ele já era, né, se virava, fazia uns bicos e tal E ali dentro daquela situação, né, ele era muito curioso e ele ficou curioso com o dínamo, como que gerava eletricidade Até aí a história tava legal, mas chegou uma hora que a família dele foi saqueada Saquearam a reserva de comida que eles tinham E eles estavam ali passando fome, a irmã dele foi embora, etc E cara, ele começou a insistir, ele criou a ideia, ele viu a ideia de um moinho de vento E esse moinho de vento gerava eletricidade e podia ligar numa bomba d'água, num poço que eles tinham E trazer água e fazer a plantação Cara, e por ele ser menino, ninguém acreditava, todo mundo lá tava, a galera tava focada no problema Como eu sempre falo, você fica focado no problema, focado na fome, resolveu ali só no problema E ele não, ele focou na solução, ele criou uma solução E poucas pessoas acreditavam nele, nem o pai dele acreditou nele E ele precisava muito da bicicleta do pai pra fazer com que ele criasse uma invenção dele lá Uma coisa que ele foi pegando umas peças do lixão, né E o pai não acreditava e teve vários, assim, e chegou um momento, cara, que realmente ele insistiu Ele persistiu e conseguiu fazer a roda, o moinho de vento dele E esse moinho de vento gerou a eletricidade, gerou a bomba d'água e acabou com a fome E essa ideia dele, cara, se espalhou e praticamente salvou praticamente aí toda a região Cara, o que que... contando a história aqui, lógico, você vai assistir o filme, vai ver mais detalhes, que é bem legal O que que acontece? Eu acho que a primeira lição, conhecimento é o poder Conhecimento é o poder Ele foi pra escola, mas ele não ficava estudando igual todo mundo Ele ia buscar coisas a mais, porque ele que empreendia, o que ele fazia, né Ele buscava conhecimento pra que ele aplicasse no dia a dia dele Então conhecimento é o poder É o que eu sempre falo pras pessoas, às vezes tem muita gente aí que fica reclamando Ah, mas eu tô sem emprego Ah, mas eu não tenho uma renda extra Ah, eu ganho pouco Eu ouço muito disso, né Principalmente aqui no canal de Vida Zero, lá no YouTube Eu recebo várias mensagens assim Ah, e né, os meus investimentos não tão bons Cara, se você tem um conhecimento certo, na hora certa E no momento certo, você faz o passo a passo Você consegue mudar a sua vida Esse menino mudou a vida praticamente de um país Olha só, entendeu? Então, é muito importante isso, conhecimento é o poder Empreendedorismo, cara, fazer, pensar, né Não é nem fora da caixa, é destruir a caixa Ele destruiu a caixa Se ele for fora da caixa, não tinha nada Ele realmente reinventou ali uma solução que ninguém pensou Então foco, foco na solução, não foco no problema O que você precisa fazer hoje, agora, né Qual é a solução? Quais são as soluções viáveis? As soluções que você tem acesso E ele não tinha acesso a outra coisa Ele não tinha acesso a solução Mas ele sabia a solução e não tinha acesso Então ele criou a solução Então você cria a solução Ah, o que eu preciso hoje para sair das dívidas? Cara, você tem soluções Tem um monte de treinamentos, cursos, palestras, métodos, livros Cara, tem um monte Você tem acesso a elas? Sim Você pode pagar por elas? Sim Então vai lá e faz Não fica com mimimi Vai lá e faz Investimento Pô, você quer Ah, meu investimento está ruim Está lá do banco, está ruim O gerente, eu sei Você sabe disso Você sabe que está péssimo o seu investimento Você sabe disso Você não é bobo Você sabe a solução Entendeu? A solução não é perguntar lá para o seu gerente Você vai sair Vai ter mais do mesmo A solução é aprender Aprender Pegar um livro, um curso, um treinamento, uma mentoria Então você sabe qual é a solução Então foco na solução Se não existe a solução, inventa ela Inventa O Dívida Zero Era interessante Que eu Tentei uma solução Que como pagar dívidas Múltiplas dívidas E eu vi vários livros Vários métodos E eu vi que isso não funcionava Eu falei Cara, isso não funciona Não funciona Testei várias vezes Não funcionou O que eu fiz? Eu criei uma solução Eu criei um algoritmo Onde eu consigo fazer cinco perguntas E dependendo da resposta Das cinco perguntas Para a pessoa que está passando pelo processo de dívida Eu tenho Ela já dá uma tabela pronta Já dá uma tabelinha pronta Para ela saber qual a estratégia que ela usa Para cada tipo de dívida Para cada tipo de problema Qual dívida ela vai pagar primeiro Cara, foi criada a solução Foi engenheirada Eu sou engenheiro Então eu tenho essa tendência de engenharar as coisas E esse menino é um engenheiro nato Foi engenheiro nato Foi um menino premiado Foi estudar fora, etc Virou um herói, né? Então é isso Você foca na solução Eu sempre acho que Tem solução para tudo Se ela não existe Invente ela Invente ela Busque ela Busque incansavelmente Ele buscou Então outra coisa Persistência Persistência Ele foi persistente Ele buscou incansavelmente Então você vai fazer a primeira vez Não vai dar certo Thomas Edison fez mil vezes Ele foi persistente Henry Ford foi persistente Todos os empreendedores Os grandes empreendedores Os grandes O sucesso está na persistência A primeira vez não vai dar certo Não vai dar E pode ser que Esteja dando certo De repente E cai de novo Mas você aprendeu Você vai usando o learning Do que você aprendeu Na verdade Não é que não deu certo Foi uma maneira de você reaprender É uma oportunidade de reaprender Quando não dá certo Então tenta Tenta várias vezes Quando eu operava muito na bolsa Cara Tinha dia que eu perdia Perdia três, quatro vezes seguidas Eu falei Cara O que eu fiz de errado? Ia lá E estudava E aprendia com o meu erro Eu tinha um logbook Que eu registrava tudo o que eu sentia Tudo Tudo o que eu sentia Porque como estava aquele dia Até o tempo Aí deu uma coincidência Que toda vez Era segunda-feira Que eu perdia Olha só Era segunda-feira E estava chovendo Aí o que eu fiz? Eu parei de operar segunda Eu falei Segunda não opera Eu vou esperar terça O tempo melhor E isso influenciava Nas minhas operações No meu resultado E se você perceber Que isso influencia Pode ser uma pequena coisa Mas se está influenciando Você muda Você muda e testa Legal? Bora Deixando esse vídeo aqui De reflexão Um vídeo longo Um pouco longo Mas Para você pensar Eu quero que você pense E eu quero que você comente aqui Como você está saindo Fora da caixa Quais Se você está com foco no problema Ou foco na solução E que tipo de solução Você precisa de ajuda Porque a gente posta vídeo E aqui também é um canal de ajuda Que tipo de ajuda você precisa Fala Carlos Galvão Preciso de ajuda Para sair da Zip Preciso de ajuda De qualquer coisa E a gente vai ajudar Então pedir ajuda também Porque esse menino Pediu ajuda Pediu ajuda para o pai Pediu ajuda para os amigos E aí quando o povo Se conscientizou ali Ajudou ele A coisa deu certo Ele não conseguiu Ele tinha a ideia Mas não conseguiu fazer sozinho Então a gente nunca consegue Fazer as coisas sozinho também Bora Tamo junto na missão Que é o Carlos Galvão Reflexão Da caminhada de hoje Bora Bora